Bom dia! Gente, entrei na cozinha, vou fazer comida. Ó, frango de novo. Amei, a comida de ontem foi cuscuz. A gente tá na orelha. Tem que amarrar, gente. Eu vejo com o cabelo amarrado o carro da comida. Aí, eu tirei dois pacotes desse de frango, né? Até abrir. Olha que coisa linda, como é bom comprar de meio quilo, ó. Ó, tem nada. Meio quilo, só o peito, ó. Por isso que eu compro, assim, de meio, né? E esse daqui é o lado da coxa, ó. Né? Aí, só vem um pé. Então, um quilo de frango, pra vir só um pé, não é bom? Então, por isso que eu compro, assim. Ó, o peito, coisa linda, né? Só não vai ter asinha hoje. Mas tem problema. Aí, eu vou cortando. Viu? Vou dar uma pausa. Aí, gente, olha como é muito. Aí, cortei água, eu vou lavar. Eu só lavo em duas águas. Só duas águas. E aqui, as verduras, porque não dá pra vocês verem. Ui, derramou um pouquinho d'água. Tá cheinha aqui, né? E aí, eu vou fazer a comida. Meu peito tá botando água aqui, né? E vou fazer a comida. Aí, ser o quê? Frango cozido, cuscuz, um bainzinho molhado, macarrão. O frango vai ser no molho. E vai ser uma delícia. Aí, eu vou fazer a farofa do cuscuz. Né? Eu gostaria muito de gravar. Ficar horas e horas, 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 horas com vocês. Mas não tô podendo ainda, né? Então, quero saudar todos com a paz do Senhor. A comida vai ser repetida, irmã Silêncio? Sim! Porque todo mundo amara a comida de ontem. Então, vamos comer de novo, porque é gostoso. Pois a paz do Senhor. Ah, também vou fazer uma saladinha de legumes. Muito bom. Pois a paz do Senhor e um bom dia. Zezinho dá tchau aqui, anda. Vem aqui pro povo. Tchau, né, Zé? Bom dia.